Primeiro teve o aquecimento. Prestes a entrar em um campo de batalha esportivo, a adrenalina estava a mil. A tensão pulsava no ar, envolvendo não apenas as jogadoras, mas também os técnicos, cujos corações batiam no ritmo acelerado da competição. Estamos meio ansiosos, porque esse jogo depende da nossa classificação. O resultado só depende de nós, para a gente classificar. Fazendo um 3x0, um 3x1, a gente classifica. Senão a gente vai depender do resultado de outros jogos. E a gente está bem ansioso, porque é o último jogo nosso, depende da nossa classificação. É um jogo duro com o Pato Branco. Nós e eles, na classificação, estamos bem próximos. Então a gente vê um jogo bem disputado. A tendência é um jogo bem disputado. As duas equipes estão querendo a sétima e a oitava colocação, para evitar um jogo nos playoffs. A competição foi entre as jogadoras do Pato Vôlei e a equipe feminina de vôlei de praia de Londrina. A disputa foi no ginásio do Sesc, em Pato Branco, proporcionando às meninas do Pato a vantagem de jogar em casa. Desde o início, as jogadoras estavam com muita energia. Porém, ao fim da competição, a equipe do Pato Vôlei saiu vitoriosa, conquistando uma pontuação de 3x0 sobre a equipe de Londrina. Além da partida deste domingo, as jogadoras do Pato Vôlei também jogaram na sexta-feira, enfrentando o time de Chopinzinho em uma disputa acirrada, que terminou com a vitória do Pato por 3x7 a 2. No sábado, as garotas do Pato entraram em quadra novamente, dessa vez contra a equipe de Maringá. O placar final foi de 3x7 para Maringá e 0x para o Pato.